Mandei fazer na Europa, não demoro pra chegar Uma bagunha de ouro, não demoro pra chegar Bora! Esse meio de tudo é o trinite de navegar Desear nas pernas pra mim, a maré forte do mar E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Enciendei ela a tirar de força e o ventranto Do combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família a justiça Ela é filha de um tenente da marinha brasileira Enciendei ela a tirar de força e o ventranto Do combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família a justiça Ela é filha de um tenente da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Com carinho e com a gente, com o pai dela eu vou falar Eles vão recusar Porque sou um bom rapaz Fiz o que outro não faz Tem aéreo uma barquinha Doente de deusa do mar E agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amarar